Oi pessoal, a Páscoa chegou receada de festas bacanas. Vai ter show nacional, três festas eletrônicas e muito, muito mais. Vem comigo conferir. Programação da sexta-feira, 30 de março. As gêmeas mais queridas do Brasil, Mayara e Maraíza, se apresentam no Music Park BC. Green Valley se prepara para uma noite com três palcos de diferentes estilos. E as principais atrações são Lost Francis, Belguque e Mandrágora. Belvedere Beach Club recebe a festa Me Faz Feliz, com Tiago Martins, Grupo Sem Abuso e MC G15. O Arung Beach Club apresenta Pitchton, Roche, Agoriá e Colt Mandi. Matheus Henrique Gabriel e o cantor Pedro Felipe se apresentam na Shed. Programação do sábado, 31 de março. Na Shed vai rolar uma diversidade musical com Fábio Dunck e os Meninos da Origami. Rio A3 chega com muito rock no Didi. Já no Guys Station, a banda Vintage Cut faz a festa. Eu desejo a todos uma feliz Fáscoa. E se você quer saber mais detalhes, entre no nosso site, vidadesbalada.com, curta as nossas páginas no Facebook. Clique em Camboriú e Vidas de Balada e siga o nosso Instagram. Um beijo e até semana que vem. Fábio Dunck